O Pátria Brasil é querida, gigante e soberbo de pé, com a dor entre anos a vida e o valor do soldado P.E. O Banal do Central Brasileiro, a estrela da ordem já brilha, pois surgiu com seu porte ao caneiro, o soldado P.E. de Brasília, que perde as meiaças a paz. Grupamento, comando errado não se executa, lembram? Grupamento, cansa! Ah, não foi bom! Grupamento, cansa! Vou dar o apresentado, arma, tem com a mão direita, né? Tento retesado, bem firme, ok? Grupamento de veteranos, apresentar! Grupamento de veteranos! Vou dar o comando e olhar a direita, né? Olhar a direita, cara! Grupamento de veteranos! Olhar a direita, cara! Olhar! Faz! Grupamento! Descansar! Arriba! A estrela da ordem já brilha, o ator! Capo poder! Anota o soldado Ivânia, ó! Final de semana! Lá para o serviço, sábado e domingo! Soldado Ivânia, tá bom! O ator! Sábado! Grupamento, cansa! Grupamento, esquerdas! Aquela viradinha padrão, né, gente? Isso aqui, né? Abre o braço, vai! A pancada! Quarenta e cinco graus, ele não tá, né? Esquerda! Volta! Perfeito, perfeita! Esquerda! Volta! Excelente! Vai! Agora vamos sair, Pelo esquerdo, né? Volta até o comando, assim, alto! Tá fazendo de alto, né? Na esquerda! Direto! Só para lembrar, né? Continuar! O que vamos fazer? Vou botar o comando de alto, né? No pé esquerdo, né? Alça! Um! Dois! Lebrou! Alto, bem! Quer dizer, quer dizer, com um... Dois! Aquela porrada aqui! Ok! Vai sair! Jato! Pronto, qualquer! Esquerda! Vamos! Vai! Esse, meu amigo! Vai ter o pecado que eu quero! É, né, gente? Vou botar o meu amor, vou botar aqui o povo! Tá! Ok! Tem certeza que vai sair? Bonito! Doutor, a gurizada nova tá aqui olhando, olha só. É que foi de tanto tempo, os nomes aí tão físicos, tem certeza que tomar reserva, o reserva mesmo. É o reserva que foi de tomar, apesar de nós, que passaram de 45 anos, com o que nós sabemos que nós estamos prontos pra defender a nossa querida vaca, e o fundamento de veterano, ordinário, obedecendo a coluna de alinhamento, o que nós estamos prontos pra defender a nossa querida vaca, E o pleo distribuiu no alinhamento, o que nós estamos prontos pra defender a nossa querida vaca, nós estamos prontos pra defender- ağrões básicas, Parabéns! 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 Boa, Simão. Boa, boa, boa. Nós temos aqui paz, a voz, e eu percebi já no primeiro comando que não esqueceu nada. Acho que é importante para nós, a aprendizagem, ou seja, uma vez conhece a disciplina, a hierarquia, já vai para o Estado, desde a primeira vez, como o Estado, na época, como vai ser hoje. Mas como eu falei na ilusão, era a partir do momento que nós entramos no quartel, e nós estamos trazendo até naquela época a disciplina, a hierarquia, o bem-estar, o respeito a tudo e a todos, que assim o Exército nos ensinou. Eu tenho certeza que todos nós aqui somos vencedores, fomos escolhidos os lendários Catarina para servir em Brasília, lá no BMPV, e lá fizemos a nossa parte, muito bem representamos o Estado do Sul do Brasil. O arraldo central brasileiro, a estrela da ordem já brilha, pois surgiu com seu forte altaneiro, o soldado PE de Brasília.